25 a 30% da primeira manifestação de doença cardíaca é morte súbita. Eu vou falar de novo. 25 a 30% da primeira manifestação de problema cardíaco é morte súbita. Geralmente, infarto do miocárdio. Por quê? Porque está silencioso e quando se manifesta, a pessoa tem morte imediatamente. Agora, você sabia que existe um exame muito mais importante e muito mais fidedigno do que o exame de colesterol para determinar doenças cardíacas? Sim, isso mesmo. Esse exame é chamado de CAC, Coronary Artery Calcium. Ou seja, é o depósito de cálcio nas artérias. Isso mesmo. Toda placa de ateroma, de aterosclerose, tem uma camada de cálcio envolvida na jogada. E talvez você não saiba, mas a maior parte do cálcio que você ingere, ele não vai para o seu osso e nem para os seus dentes. Ele vai direto para os tecidos moles do seu corpo. É isso aí. Por quê? Porque para que o cálcio vá para o osso, ele precisa de algumas outras peculiaridades. Por exemplo, você precisa de vitamina A, você precisa de magnésio, você precisa de vitamina K2 e você precisa de vitamina D3 para que todo o cálcio que você ingira, ele vá para o osso e não para os tecidos moles. E a principal vitamina que está na jogada é a vitamina K2. Praticamente 100% da população mundial está deficiente de vitamina K2. Eu estou falando de vitamina K2, eu não estou falando de vitamina K1, que é aquela que é encontrada em todos os vegetais e está diretamente ligada à coagulação sanguínea. Eu estou falando da vitamina K2. E uma das peculiaridades da vitamina K2 é direcionar o cálcio para o osso e não para os tecidos moles. Que tecidos moles é esse que você fala, Pedro? As artérias, as veias, as cartilagens. Sim, o depósito de cálcio nos nossos olhos causa catarata. É claro que quem tem hemoglobina glicada alta também vai influenciar na catarata, mas o cálcio também está ligado a isso que eu acabei de falar para vocês. Então não adianta uma pessoa suplementar somente com cálcio, porque o cálcio vai ficar à deriva no seu sistema, não sabe para onde ir, e ele vai para as artérias, para entupir a artéria, vai para os seus olhos para causar catarata, vai para as suas cartilagens, vai causar artrite, artrose, essa coisa toda. E como eu falei para vocês no começo do vídeo, um dos exames fundamentais para você descobrir se o seu nível de calcificação de veias e artérias está elevado, é você fazendo o exame que eu falei também, que é o CAC, Coronary Artery Calcium. É um score de cálcio que está depositado nas artérias coronárias. Esse exame é um exame de imagem, não é um exame de sangue, ele é um exame de imagem, e é bem difícil você encontrar no Brasil quem faça esse tipo de exame. Eu acho que em São Paulo existem vários lugares onde você pode fazer esse exame, mas aqui na minha cidade mesmo eu não encontrei. Os locais que trabalham com exames de imagem, nenhum deles faz esse exame, até porque ele é um exame barato, é uma tomografia, é uma espécie de tomografia, mas ele é um exame bem barato e às vezes não compensa muito para o pessoal que trabalha nessa área. Agora o interessante é que existem alguns estudos relacionando a vitamina K2 com a retirada do cálcio das artérias. Isso mesmo, foi publicado um estudo alguns anos atrás mostrando que a vitamina K2, quando você tem uma eficiência de vitamina K2 no seu corpo, ela consegue retirar o cálcio das artérias e devolver ele para o osso, ou seja, mandar ele para o osso, que é o lugar que ele deveria estar, para você ver a importância da vitamina K2 na nossa alimentação. E por que há hoje uma deficiência de vitamina K2? Porque as pessoas estão usando muitos alimentos industrializados, processados, onde não existe mais uma boa quantidade de vitamina K2. Você encontra a vitamina K2, por exemplo, em ovos, você encontra a vitamina K2 no nato, que é a soja fermentada dos japoneses, você encontra a vitamina K2 também no fígado, na víscera dos animais. E hoje em dia ninguém está usando fazer isso mais, então todo mundo está deficiente de vitamina K2. Gostou da informação? Informações como essas, conhecimento como esse, você aprende, você adquire fazendo um curso de naturopatia clínica avançado, ou também o curso de terapia ortomolecular, onde você vai aprender tudo sobre vitaminas, minerais, oligoelementos. No caso da naturopatia clínica avançada, você vai aprender muitas técnicas terapêuticas que são usadas nos dias atuais para resolver problemas de saúde usando métodos naturais, tá? Os terapeutas naturopata e terapeuta ortomolecular usam procedimentos naturais para resolver problemas de saúde e também para prevenir muitas doenças. Você pode fazer esses dois cursos ou apenas um deles. É só você entrar em contato com o doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, que ele vai passar para você as informações. Esse curso, ele tem uma duração de dois anos, né, 24 meses. No final desse curso, você vai pegar o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você pode trabalhar na área da saúde natural, sendo um terapeuta ortomolecular ou um naturopata. Todas as duas profissões estão cadastradas no CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações, e você vai estar legalizado. Você pode ter a sua clínica e atender os seus clientes pacientes. Você pode ter aí também a sua loja de produtos naturais, vender produtos naturais e assim auxiliar os seus clientes pacientes como eles fazem para ter uma boa saúde. É uma boa opção para você que está querendo, quem sabe, mudar o ramo de atividade, se tornando profissional da área da saúde natural, tá? Se você ficou interessado nesses cursos, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o terapeuta doutor João Dapper, e ele vai dar para você mais informações. Esse curso, ele tem mais de 1.800 horas aula. Ou seja, você realmente vai aprender terapias que funcionam e que com certeza vai aí dar um upgrade no seu conhecimento acadêmico e você com certeza terá uma profissão de sucesso.